Abertura 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 Música Abertura 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 Ela Abertura Meu Senhor, eu sou uma mulher violada Não perguntei, estou amostigada Como entendi, então me fale Está em paz, que Deus está ouvindo Está entendendo essa tua dor Está em paz, o Deus diz a eu Você dá resposta nesse teu favor Está em paz, mesmo enxerguido O Senhor estuda o meu coração E Deus diz a ela, eu sou uma mulher E você dá hoje a minha atenção E quando eu respondi O que vai me acontece Ele dá uma ordem E tudo me obedece E aquela terra externo Comece a cheirar E a minha atenção Vai ter uma conta Quando o meu bem vencerá O ar que vai quebrar Ninguém foi humilhado Ele vai exaltar Meus realiza sonhos Porque o que é poderoso É o que eu que já Chore mais São sinais Descenda mais O céu está entrando em graça O céu está entrando em graça Peça mais E demais O céu está entrando em graça Vai gerar Vai gerar Vai crescer Vai vender Pela caixa Apenas O céu está entrando em graça Você orando É Deus e defende Você orando É Deus e defende Deus te sentindo em graça E você adorando Deus te abençoando Você agradecendo Olha a pena esperar Por esse Deus sem medo Chore Busque Me terceira mais O céu está entrando em graça Pela caixa O céu está entrando em graça Mas vai gerar Vai crescer Vai entender Pela caixa Dezer Com razão É alguém Fique E você É alguém provocando e você orando é alguém de expressão e você orando é alguém de acusando e você orando é Deus de ter meu peito e você orando meu título de campo e você adorando eu te abençoando, você agradecendo pode acontecer a por esse Deus perdendo chore, busque, me descenda mais o céu está entrando em ação chore, rode, se quebrante mais o céu está entrando em ação nessa lutinha se derrame mais o céu está entrando em ação vai gerar, vai vencer, vai viver pela fé também a fé e o peito e sua ação vai gerar, vai vencer, vai viver pela fé também a fé e a fé e o peito e sua ação o céu está entrando em ação Aleluia!